O sofá da casa desta técnica de enfermagem está com a estrutura comprometida. O móvel da televisão também está estragado. No quarto, as gavetas do guarda-roupa tiveram que ser retiradas, mas a base do móvel está encharcada de água devido à chuva do último domingo. A Carla ainda tenta recuperar os móveis perdidos na chuva em fevereiro, mas o alagamento voltou e provocou ainda mais estragos. Para evitar perder mais coisas, ela já mantém objetos leves, como roupas em sacos plásticos em cima da cama. Não tem jeito, a gente tem que ficar assim, a casa bagunçada, prevenida, porque a gente não sabe. Tem que tomar uma providência aqui na rua primeiro, acabar esse alagamento, para depois a gente ver o que a gente faz. De acordo com moradores, a chuva durou cerca de uma hora, mas foi suficiente para invadir as casas. De tanto conviver com o problema, eles já colocaram uma comporta de ferro nas portas, para evitar que a água avance para o interior das residências. De acordo com moradores, os alagamentos aumentaram, depois que a prefeitura removeu um quebra-mola que ficava aqui neste ponto, na rua Laranjal. Como a rua é um declive, a água da enxurrada vai direto para a casa dos moradores. O quebra-mola que foi retirado daqui, realmente, ele foi um prejuízo para os moradores que estão nessa rua com um nível mais baixo, que está enchendo, que estão perdendo móveis, estão perdendo bens materiais. Isso aí, as pessoas trabalham e acabam perdendo, e estão tendo que gastar para repor novamente tudo isso. Além disso, os bueiros estão entupidos e a água não escoa. Os moradores também reclamam da construção de um prédio no local que teria comprometido o funcionamento da tubulação de esgoto da rua. Nós precisamos é que faça esse quebra-mola aqui novamente. Depois que a gente teve essa situação desse prédio aqui, também prejudicou um pouco a rede de esgoto aqui da comunidade, a água fluvial. Então a água desce e vai para as casas das pessoas. As pessoas já perderam o móvel, perderam os moradores ali, não tem mais aonde perder os seus móveis. A água desce e vai para as casas das pessoas.